bom dia pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a deus vou mexer com a minha plantinha hoje que ela tá muito feia não sei o que tá acontecendo que ela não tá desenvolvendo eu vou mexer com ela vou trocar de vaso eu vou mexer com a minha plantinha hoje eu vou mexer com a minha plantinha que é a minha renda portuguesa mas tá feia eu vou tirar daqui vou colocar no vaso de barro pra ver o que vai acontecer e aí e aí tá muito compactada a terra e aí 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 eu vou colocar nesse vaso de barro agora e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos por a terra, né? Vamos lá. 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 Amém. 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 Agora eu vou pegar a bacia que tá ali. Vou pôr um pouco dessa terra aqui no vaso, que essa tem esterco de gado. Amém. 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 Vamos lá. Vamos achando aqui o chachinho, que tá muito velho, e aí a gente aproveita ele aqui dentro. E aí pessoal, vocês gostam de mexer com terra? Tá me atrapalhando aqui, é só as flumigas. Você planta as flumigas bem e destrói tudo. Ó, apodreceu muita raiz, muitas raiz derretida. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais outro. Prontinho. E é assim, pessoal. Eu vou terminar aqui, aí mais tarde eu volto com vocês. Beijo. Beijo.